Olha gente, hoje eu estou conhecendo aqui a estrutura do CTA, que é um centro de referência hoje no Brasil em pós-graduação na área da saúde. Então, presta muita atenção, você profissional da área da saúde. Sim, você que é biomédico, dentista, esteticista, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta ou médico, a gente tem toda uma pós-graduação híbrida ou presencial ou EAD. Acesse as redes sociais e somos também o maior centro de treinamento e anatomia do Brasil. Olha, é sensacional hoje o que você imaginar em tecnologia, o investimento que eles fizeram, isso tudo para te atender. Bom, vamos lá, unidades aqui, São Paulo, Santos, Campinas, tem também BH, Rio de Janeiro e também Salvador. Exatamente. Aproveita que você pode entrar em contato agora, pode seguir eles na rede social agora também, que é o arroba. Isso, CTA Academy. E também tem o WhatsApp que você pode entrar em contato. É o 974-13-9200. E ctaacademy.com.br é o site, se você procura excelência, tanto você que já se formou, você que está cursando, vale a pena você entrar em contato com o CTA.